Música 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 Soda, aru teaspoon baking powder 2-3, Vanilla Essence 1-3, Uppu 5, Vanilla Essence 1, Uppu 5, Poco Powder 1, Uppu Baking soda e baking powder 1, Uppu 3, Uppu 3, Uppu 3, Uppu All 2,'day Mixed 1, Roll Mixed Mixed Eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer. Então, nós colocamos um ring e colocamos aqui, e colocamos um bagueiro. Agora, vamos fazer isso aqui. Low flamingo. Agora, nós colocamos um pedaço para fazer um pedaço para fazer um pedaço para fazer um pedaço para fazer um pedaço. Eu vamos dar umastellung de uma coragem no Nigh. Então vamos a dar nossa tab 그래서 que nós vamos Villre Para a Mistake More Dan По Vou usar Chocolate~~ Depois d'. saya possível 그거 weave chocolate peacefully e como infrared Para não me digible Vou remover A primeira vez, a primeira vez, é que eu vou fazer um pôrro para fazer um pôrro e um pôrro. Chagalam butter adiqa Nomeguk nomegda cake ready ayam nookka Ape nomegku 1 toothpeek oetsu nookka Ithana aththu 1 manuel engil nomegda cake ready ayam nookka Ape nomegda cake innta sponge ready ayam nookka Ape nomegku next icing leek uva Ape nomegla sponge bangte cake ayam nookka Ape na tea shape layer ayam nookka E aí E aí E aí O que é que é? Vamos lá. E aí 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 E aí